Curiosidades que você precisa saber antes de morrer! Antes de aprender a se comunicar com outras pessoas, os gêmeos desenvolveram sua própria linguagem, que pode ser entendida um pelo outro. Isso leva o nome de criptofasia. Raju Devi Lohan é a mulher mais velha da história a engravidar. Ela deu à luz a um bebê aos 69 anos de idade. Essa é uma invenção de 1955 que permitia a uma pessoa fumar 20 cigarros de uma só vez. Acredite se quiser, mas existem mais de 4.200 religiões no mundo e cerca de mais de 30 mil deuses. Só os mosquitos fêmeas picam os seres humanos e animais. Elas precisam de sangue para produzir os seus ovos. Já os machos geralmente se alimentam apenas de seiva e néctar de plantas. Segundo um estudo feito pela Universidade do Estado de Minnesota, é necessário cerca de 3 meses para superar um amor. Em 1977, recebemos um sinal de rádio do espaço que durou 72 segundos. Até hoje não se sabe de onde veio ou o que significa.